Bom dia, minhas lindas e meus lindos! Bom dia, gente! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Que sorriso mais lindo é esse, filhão? Que sorriso mais lindo! Tudo bem, meu amor? Olha, às vezes eu tô bem, graças a Deus! Olha o sorriso dessa criança, gente! Como que faz pra não apaixonar? Ai, chegou mais um! Gatinha, fala bom dia! Bom dia! Ai, que coisa linda, meu Deus! Deixa eu ver, deixa eu ver! Olha aqui pra mamãe! Olha aqui! Filha, como que você faz pra ser tão linda assim? Tá muito louquinha! Como que faz? Você me ensina a ser linda assim? Sim! Então me ensina, como é que faz? Ó! Rasgou! Aí, eu vi! Olha o estilo da gata! Mostra o seu look, Maria! Olha o meu sapato! Pinheiro! 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 Gente, meu Senhor Cristo! Vou ver quem? Vou ver desenho? Vou ver desenho! Oi? Bom dia! Bom dia, surpresa! Bom dia! Bom dia! Você já falou bom dia, princesa! Bom dia! Ela tá com o seu irmão dela! Ela quer que grava o seu irmão dela! Gente, chegou! Gente, na hora! É a Blaylarina! É a Blaylarina, ninja! Meu Deus! Minha, ninja! Olha aqui, mamãe! Meu Deus! Meu Deus! Minha, ninja! Você é mais forte! Vai, Maria! Vai, Maria! Não, Maria! Essa é a ninja poderosa! Vai cair, não! Não! Gente, deixa eu fazer um desabafo aqui pra vocês. Eu começo o meu dia super feliz, animada, empolgada. Começo a gravar meus vídeos, começo a gravar aqui pro Instagram, começo a gravar lá pro canal. Meu dia começa normal. De repente, tudo muda. Me bate um desano. Eu já não consigo gravar nada, não consigo fazer mais nada. A casa também, eu olho assim, gente. Parece que eu quero limpar, quero arrumar, mas me bate um desano muito grande. E... Nossa, gente, é muito ruim. Muito ruim o que eu tô sentindo. Sabe? Muito ruim. Do nada, gente. Do nada. Do nada. Muito estranho. Eu começo assim... Ah, o jogo vai dar melhor. Acordo animada. Eu vou tomar minha casa, fazer minhas coisas. Acordo super bem. De repente, tudo muda. Tudo muda, gente. Começo a bater um desano, assim. Eu tenho vontade de ficar deitado o dia inteiro sem fazer nada. É muito ruim sentir isso. Muito ruim. Mais alguém... Aquelas aí, meio aleatórias. Mas é o que tá acontecendo, né? Enfim. Tava passando aqui meu óleo de mirro. O meu tá acabando, tá? Olha o tantinho que tem, gente. Tem só um recheio aqui. Mas eu já tenho outro. Já comprei outro pra não ficar sem, né? Vamos. Aí, o que fazendo... Ui, tá quente. Vou que fazer um café. Passar um cafezinho. Pra ver se dá uma animada. Eu amo café, né? Não, não, gente. Não, não, não. Não, não. Tá bebendo leite, amor? Não, até agora. A cabeça tá estourando. Não, é o segundo, na verdade. É o segundo. Agora, depois é outro. Eu amo cafézinho fresco, sabe? Tem bastante café aqui na garrafa. Só que eu não consegui tomar tudo o café. Aí eu vou jogar fora. E vou fazer um cafezinho. Tô fazendo um cafezinho fresco. Eu gosto de café fresco. Parece que quando fica muito tempo assim na garrafa, fica um gosto ruim. Não sei. É isso na minha cabeça. Eu vou jogar um tanto de café fora aqui. Desperdício. Mas fiz pouco. Hoje, agora fiz menos. É isso na minha cabeça. Como foi bom eu falar com vocês, desabafar com vocês. Gente, eu tô lendo muitos relatos de muitas pessoas que estão me mandando mensagem falando que sentiam mesmo, que também é assim aí na casa de vocês. Tantas histórias que eu tô vendo aqui. Foi muito bom. Foi esse relato com vocês. Me deu um alívio, sabe? Pentear o cabelo de novo. Mas é porque eu acabei de tomar banho. E aí, eu vou pentear de novo. Gente, minhas coisas caíram tudo da prateleira. Vocês não têm noção. Aí tá tudo aqui dentro de uma caixa. Até o que eu conseguir arrumar a prateleira aqui pra mim. Eu coloquei tudo nos nossos produtos dentro da caixa. E eu vou passar aqui meus dois olhos separador de pontas. E, gente, eu tive muitas dificuldades. Muita, 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 muita. Pra vocês terem noção, eu consegui meus primeiros mil inscritos com um ano de canal. Um ano. Pra vocês terem noção. Foi muito difícil. E pra eu conseguir esses inscritos, assim, eu ia no perfil de um por um. E convidava as pessoas pra conhecer meu canal. Foi, assim, bem difícil mesmo no começo. Acho que pra todo mundo é assim, né, gente? O segredo é a gente não desistir. Que uma hora dá certo. Isso é o que faz a gente feliz, né? Isso é o que a gente gosta. A gente não pode desistir. Então, gente, eu vou passar agora um sérum, né? Gente, então. Eu simplesmente resolvi tirar o peito dele. Falei que não ia dar mais peito e pronto. Foi isso que eu fiz, gente. Então, assim, eu não tive muita dificuldade. É claro, ele ficou chorãozinho. Nos primeiros dias foi bem difícil. Mas é só você pôr na sua cabeça, assim, não rodar e pronto. Entendeu? A criança vai chorar, vai ficar irritada, estressada. Mas você não pode voltar atrás. Porque se você ficar tirando, depois volta, tirando, depois volta. Até acaba judiando mais ainda da criança, né? Então, o que você tem que fazer é decidir o que não quer dar mais peito. Para de dar peito e pronto. Só não dá mais, entendeu? Tem que ter pulso firme, gente. É ruim só nos primeiros dias. A criança fica ali chorando, mas depois acostuma e dá tudo certo. Então, o Wilbert teve essa ideia de colocar dois chuveiros no banheiro. Basicamente, porque é muita criança. Às vezes a gente vai para a igreja e tem que dar banho de um por um, né? Aí fica mais fácil para sair e tal. Tem dois chuveiros, aí cada um toma aí num canto ou num chuveiro. E é mais fácil, está sendo maravilhoso. A minha vida se resume nessa frase, gente. Porque todos os meus sonhos pareciam distante, sabe? Tipo assim, o meu canal crescer parecia muito distante. Eu ter um sítio parecia muito distante. Eu ter minha casa, construir minha casa parecia muito distante. Tudo que eu tenho parecia muito distante, sabe? Então, tudo, tudo. Então, tudo, tudo, tudo.